sempre bombardeios de centros civis, etc., durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para reduzir o apoio da população ao governo, por exemplo. No caso da Alemanha, todas as cidades foram destruídas pelos aliados, e os alemães destruíram as cidades britânicas, que todos hoje em dia seriam crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Mas nós tivemos um índice de genocídio, caiu muito, nós tivemos poucos, porque existem regras para desincentivar e inclusive parar genocídios, como aconteceu em Ruanda. Então, quando o Gaddafi disse, eu vou exterminar toda a população de Benghazi, na Líbia, houve uma intervenção militar, que depois tornou-se uma outra coisa, e isso foi um grande erro, mas a princípio essa intervenção foi pensada para evitar um genocídio nessa cidade. Então, assim, eu acho que algumas regras podem até produzir uma situação em que dois países se enfrentam com armas nucleares, ou seja, tendo armas nucleares, mas sem usá-las, que inclusive foi o caso quando o Paquistão e a Índia entraram em guerra em 1999, mas ambos concordaram em não usar as armas nucleares. Mas aí é uma guerra de mentirinha, né? Porque, pô, concorda comigo, se você está perdendo, você tem a bomba nuclear, foda-se, meu irmão, é, foda-se, na hora, não é? É! Então o problema é, se tem a bomba nuclear, eu acredito realmente nisso, eu acho que é, tipo, é Deus sendo genial e colocando uma possibilidade da gente continuar existindo na Terra, colocando a possibilidade de tudo acabar. Para mim é isso, entendeu? E na Guerra Fria funcionou. É, funcionou. O que tinha, e isso pode sim ter, são as guerras, vamos dizer, em outros estados, como aconteceu, aliás, no Afeganistão, que é a Rússia lutando para uma parte e os Estados Unidos na outra. Isso, eu acho que é algo que vai ser inevitável. A gente teve várias pequenas guerras que se tornaram muito mais sangrentas durante a Guerra Fria no mundo em desenvolvimento, porque havia... Interesses ali. Havia interesses e você queria, ou seja, a União Soviética queria complicar a vida dos países alinhados com os Estados Unidos e vice-versa, né? Então isso eu acho que pode acontecer, mas eu acho que a guerra também pode ser diferente. Pode ser uma guerra cibernética, pode ser, por exemplo, um vírus, né, que, como já aconteceu aliás por parte da Rússia, né, que atacou um gasoduto americano que parou de funcionar. Então... É muito mais... É da hora isso, né? Tipo, você causa um dano de bilhões e trilhões a uma nação sem ninguém morrer. É meio 007. Mais ou menos. A gente teve, por exemplo, teve um ataque de hackers provavelmente ligados ao governo russo contra vários países europeus, atingindo a administração pública. Então, por, sei lá, dois dias, o Reino Unido não conseguiu mais emitir nenhum passaporte, porque eles não conseguiam acessar o programa. Só que também atingiram alguns hospitais. Então, por exemplo, o sistema ferroviário da Alemanha foi atingido, ficou um dia totalmente parado. Então, obviamente, algumas pessoas vão ser prejudicadas também. Algumas mortes. É, agora... Então, pode ser isso, mas, de novo, a China ocupando Taiwan, os Estados Unidos meio que se envolvem... É claro, as armas nucleares podem evitar um confronto sistêmico. Mais fim do mundo, é, sim. Mas eu não teria 100% de confiança de que aquilo é nosso seguro de planeta. Até porque se você criar um sistema de defesa perfeita, anti-míssel... Exato, por exemplo. Você consegue tirar a ameaça de uma bomba nuclear. Você fala, ok, quero ver se acertar no meu país. Eu tenho um super sistema de laser, motherfucker, 9,9999. Ou você, por meio de um vírus, consegue inviabilizar temporariamente toda a estrutura nuclear de um país que, naquele momento, o que você está dizendo, esse mecanismo de destruição mútua assegurada, ele deixa de existir. Pá, faz sentido total. É, aí só eu que te destruo. Só de sacanagem. Caralho. Professor, você estava falando aí mais cedo do lance do impeachment...